Olha o nosso sofá na caixa de entulho, a casa em que a gente fez, você já mudou tudo. Mas ainda vem seu coração me pedindo pra voltar. Mas ainda vem a solidão que te fala, foi muito errada a sua decisão de mudar o inquilino do seu coração. Sempre vai ser eu a mega cena da virada que você perdeu. Sempre vai ser eu aquela história de amor que não teve o final. Sempre vai ser eu que tenha a chave certa do seu coração. Sempre vai ser eu, sempre vai ser eu.